Essa é uma terra de um deus-mar, de um deus-mar que vive para o sol. Esse sol está muito perto daqui, vem e veja tanto quanto pode se curtir, linda terra para a mãe gentil, belo cai o sol sobre esse rio, esse rio também está perto daqui. Vem e veja tanto quanto é nosso potente. A cidade que nasceu no mar e caminhou pelo rio é o palco preferido do astro-rei. Dizem-te que por aqui ele brilha quase o ano inteiro. Bem-vindos a Natal, a cidade do sol. Natal preserva seu passado pensando no futuro. Nas geladeiras da Ribeira e da Cidade Alta é possível encontrar vestígios da colonização portuguesa através dos traços da arquitetura colonial, modernista e neoclástica. Ao todo são mais de 150 imóveis que resistem ao passar do tempo e compõem de forma imponente a paisagem. E acontece que eu estou cansando de dizer que aqui não tem Avenida Santana, nem tem o mesmo padrão que se tem por aí. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal, ninguém se dá muito mal. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda baby, baby, linda. Volte sempre aqui. A capital Potiguar teve seus tempos áureos durante a Segunda Guerra Mundial, servindo de base militar para os norte-americanos, que transformou definitivamente a cidade, ganhando ares de metrópole internacional. Agora, todos esperam por uma nova mudança. Natal será uma das séries dos Jogos da Copa do Mundo em 2014. Curte-se aqui ao natural, a natureza espalha o nosso chão. Estou cantando a terra que é o meu viver. E acontece que eu estou cansando de dizer Que aqui não tem Avenida Santana, nem tem o mesmo padrão que se tem por aí. Coisas que não tem em todo canto e não se deve exigir. Isso é Natal, ninguém se dá muito mal. Como dizem pessoas quase sem se sentir. Linda baby, baby, linda. No lugar do histórico Estádio Machadão, está sendo construído o contemporâneo Estádio das Dunas. Será aqui que pessoas do mundo inteiro irão se encontrar em 2014. Música 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 Com tantas belezas naturais, com um povo tão alegre e acolhedor, Com um ar mais puro das Américas, Não dá para resistir os encantos da linda cidade natal. Quem chega por aqui, logo quer ficar. Se porventura for embora, logo quer voltar. Afinal, viver todos os dias escrutando o barulho do mar, Apreciando o Morro do Careca em Ponta Negra, Caminhando em meio a Mata Atlântica no Parque das Dunas, Saboreando uma tradicional ginga com tapioca na ridinha, Ouvindo e dançando o forró, Com as bênçãos de Deus e muita fé no futuro. Quem conhece o Natal corre o risco de se apaixonar E viver uma grande paixão inesquecível.